Era uma vez um estancieiro muito rico e muito mau. Este senhor tinha um escravo sem nome, o qual todos chamavam de Negrinho. Entre todas as minhas lendas, essa é que fala de fé. Vai, Negrinho, busca teu bairro e vai a cavalo encontrar a Nossa Senhora no céu. Não sei se fui eu, João, seu Criador, ou se vocês me tornaram a lenda. Velas iluminarão o Rio Grande, na esperança de algo tu encontrar. Vai, meu filho, vai, Negrinho do pastoreio. Teu bairro e Nossa Senhora estarão ao teu lado. Serás um símbolo de liberdade, de esperança e de muita fé. Vai, meu filho. Vai, meu filho, vai, Negrinho do pastoreio.